Vem comigo A gente avisou Não cansa Eu vejo que te falei, por favor não, brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Desistir Faz tempo que eu cansei, mas não vai faltar toda coragem Consegui Agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para, para de fingir Que papelão Já me decidi Adeus, paixão O que eu posso fazer? O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Posso amar Seu tempo acabou O que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e vença Eu bem que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Desistir Não consegui Graças a Deus Agora vem aqui Dá vontade de rir Não dá nada Para, para de fingir Que papelão Já me decidi A mesma paixão O que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Pai, tchau e vença Tchau, tchau O que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Pai, tchau e vença Chegou, hein É isso aí, galera Esse é o clima